Mas eu parei meu caminhão em frente da vaquejada Vou chamar a mulherada pra curtir na madrugada Parei meu caminhão em frente da vaquejada Vou chamar a furboizada pra curtir na madrugada O uísque tá no gelo, o dreia tá na mão Chama a vaqueirinha pra curtir meu caminhão O uísque tá no gelo, o dreia tá na mão Chama a furboizada pra curtir meu caminhão Mas eu parei meu caminhão em frente da vaquejada Vou chamar a mulherada pra curtir na madrugada Parei meu caminhão em frente da vaquejada Vou chamar a furboizada pra curtir na madrugada Chama a novinha vai pra dançar forró Mexe pra lá e pra cá até descer o suor Chama a novinha vai pra dançar forró Mexe pra lá e pra cá até descer o suor Depois dela suada, ela desce até o chão Balançando, balançando e queimando o popuzão Depois dela suada, ela desce até o chão Balançando, balançando, desce rabitão Mas eu parei meu caminhão em frente da vaquejada Vou chamar a mulherada pra curtir na madrugada Parei meu caminhão em frente da vaquejada Vou chamar a furboizada pra curtir na madrugada O nome da fera é Henrique Tecla Para da minha alma de preto, papá Eu tô de longe olhando o que ela faz com a raba Tô de longe olhando o que ela faz Senta concentrada, fica concentrada Cê quer sentar concentrada, fica concentrada Ela vai jogar o poder, ela vai jogar o poder Senta concentrada, fica concentrada Cê quer sentar concentrada, fica concentrada Ela vai jogar o poder, ela vai jogar o poder Eu tô no bailão com o copo na mão Ela tá de longe chamando a atenção Eu tô no bailão com o copo na mão Ela tá de longe chamando a atenção Tô no bailão com o copo na mão Ela tá de longe, chamando a atenção Tô no balião, com o copo na mão, ela tá de longe Vai! Você tá concentrado, fica concentrado Você quer sentar concentrado, fica concentrado Ela vai jogar o poder, ela vai jogar o poder Você tá concentrado, fica concentrado Você quer sentar concentrado, fica concentrado Ela vai jogar o poder, ela vai jogar o poder Eu tô de longe olhando o que ela faz com a raba Cê tá concentrado, cê tá concentrado Ela vai jogar o poder Cê tá concentrado, cê tá concentrado Ela vai jogar o poder Eu tô no balhão com o copo na mão Ela tá de longe chamando atenção Tô no balhão com o copo na mão Ela tá de longe chamando a atenção Tô no balhão com o copo na mão Ela tá de longe chamando a atenção Tô no balhão com o copo na mão Ela tá de longe Vaiwell Cê tá concentrado, fica concentrado Cê que cê tá concentrado, fica concentrado Ela vai jogar o poder Ela vai jogar o poder, sentar concentrado, ficar concentrado Você quer sentar concentrado, ficar concentrado Ela vai jogar o poder, ela vai jogar o poder Eu tô trazendo pra vocês a nova dança do momento O swing é envolvente, vai ficar no pensamento A novinha vem chegando, vem descendo até o chão A charada vem descendo, levantando poeira Tô trazendo pra vocês a nova dança do momento O swing é envolvente, vai ficar no pensamento A novinha vem chegando, vem descendo até o chão A charada vem dançando, levantando poeira Chama na pressão, chama na pressão A novinha vai descendo, batendo o bumbum no chão Eu disse, chama na pressão, chama na pressão A vaqueira manchuta, bota, levantando poeira Chama na pressão, chão! A novinha vai descendo, batendo o bumbum no chão Eu disse, chama na pressão, chama na pressão A vaqueirama chuta a bota levantando o poeirão A vaquejada começou aqui, ninguém fica parado Todo mundo tá dançando, aqui já tem gente voado A festa só acaba quando o dia amanhecer Presta atenção novinha no que eu vou te dizer A vaquejada começou aqui, ninguém fica parado Todo mundo tá dançando, aqui já tem gente voado A festa só acaba quando o dia amanhecer Presta atenção novinha no que eu vou te dizer Chama na pressão, chama na pressão A novinha vai descendo, batendo o bumbum no chão Eu disse chama na pressão, chama na pressão A vaqueirama chuta a bota levantando o poeirão Chama na pressão, chão A novinha vai descendo, batendo o bumbum no chão Eu disse chama na pressão, chama na pressão A vaqueirama chuta a bota levantando o poeirão Ô Rocota, agora Nenzinho divulgações, papai Nenzinho, bordo, divulgações O nome da Sra. Henrique Speckless Cê tá achando que vai, não vai me esquecer não Eu ainda tô aí, dentro do seu coração Aponto que você não apagou Na legenda que falava de amor Escuta teu coração, por favor Se não sou eu, vai ser quem o amor deu Só você não percebeu que só tem eu Se não sou eu, vai ser quem o amor deu Só você não percebeu que só tem eu Volta pelo amor de Deus A foto que você não apagou Na legenda que falava de amor Escuta teu coração, por favor Se não sou eu, vai ser quem o amor deu Só você não percebeu que só tem eu Se não sou eu, vai ser quem o amor deu Só você não percebeu que só tem eu Volta pelo amor de Deus Agora flor, rosão, contato papai Essa é a nossa, hein A novinha me chamou pra curtir o pancadão A moda agora é, derruba a boi no chão Peguei o meu cavalo e parti pra vaquejada Vamos tomar uma e curtir pra mulherada A novinha me chamou pra curtir o pancadão A moda agora é, derruba a boi no chão Peguei o meu cavalo e parti pra vaquejada Vamos tomar uma e curtir pra mulherada Toca a minha banda Toca a pisadinha, menino Traz a bebida que o vaqueiro quer dançar Toca a minha banda Toca a pisadinha com a louro A morena eu vou até o sol raiar Toca a minha banda Toca a pisadinha, menino Traz a bebida que o vaqueiro quer dançar Toca a minha banda Toca a pisadinha com a louro A morena eu vou até o sol raiar Vaquejada é um esporte e a cultura brasileira Com a pisadinha vai rolar a vagaceira Vaquejada é um esporte e a cultura brasileira E com a pisadinha vai rolar a vagaceira Toca a minha banda, toca a pisadinha Menino traz a bebida que o vaqueiro quer dançar Toca a minha banda, toca a pisadinha com a loura A morena voa até o sorraia Toca a minha banda, vai Toca a pisadinha menino traz a bebida que o vaqueiro quer dançar Toca a minha banda, toca a pisadinha com a loura A morena voa até o sorraia Porró, cotá Eu cabro feito som, exibidor de divulgações É meu homem de três, tamo junto, pá A composição nova do diferenciado da pisadinha Aonde tu vai, aonde tu foi Falou que voltava, mas se foi Aonde tu vai, aonde tu foi Falou que voltava, mas se foi Só restou lembrança de nós dois Eu entro no meu quarto E não te vejo lá, aonde você foi E não te vejo lá, aonde você foi Aonde tu vai, aonde tu foi Falou que voltava, mas se foi Só restou lembrança de nós dois Eu entro no meu quarto E não te vejo no meu quarto E não te vejo lá, aonde você foi Aonde tu vai, aonde tu foi Aonde tu foi, aonde tu foi Aonde tu foi, aonde tu foi Falou que voltava, mas se foi Só restou lembrança de nós dois Aonde tu vai, aonde tu foi Aonde tu foi, aonde tu foi Acostumada brinca com o amor Ela tentou fazer o mesmo com meu coração Ele amador de uma vez E acabou ficando com a solidão E agora quando vai falar E agora quando vai falar de amor Ninguém mais acredita na sua versão E quem é louco de amar Pra quem não sabe se entregar A uma só paixão Você fez o que não devia Você fez o que não devia Mudou da noite por dia E o que sempre foi covardia Não devia Não devia Fiz bobo por acreditar demais E o que você jurou Não foi capaz Vivia com você uma ilusão Até bandido merece perdão Mas você não Você não Oh não Mas você não Você não Oh yeah Mas você não Você não Mas você não Você não Oh yeah Acostumada brinca com o amor Ela tentou fazer o mesmo com meu coração Queria amador de uma vez só E acabou ficando com a solidão Agora quando vai falar de amor Ninguém mais acredita na sua versão E quem é louco de amar Pra quem não sabe se entregar a uma só paixão Você fez o que não devia Mudou da noite por dia E o que sempre foi covardia Não devia Não devia Fiz bobo por acreditar demais E o que você jurou Não foi capaz Vivia com você uma ilusão Até bandido merece perdão Mas você não Você não Oh, mas você não, 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 você não Oh, meu contado falando de amor, papai Olha o patrão aí do Lopes Olha o patrão José de Novinha, tamo junto, pai Se bora for fazer o contato, papai Essa é nossa, hein Eu sou vaqueiro estourado, eu sou atualizado Na pegada do vaqueiro não fica ninguém parado Eu sou vaqueiro estourado, eu sou atualizado E na pegada do contato não fica ninguém parado Chego numa festa, o povo tá conversando Dizendo que eu estou caçando uma nega que tô pegando Eu sou uma pata e jogo a dose na goela e saio perto pra curar Aquela que foi mais velha, eu sou vaqueiro estourado Sou atualizado e na pegada do contato Fica ninguém parado, eu sou vaqueiro estourado Eu sou atualizado e na pegada do contato Não fica ninguém parado Eu sou vaqueiro estourado Mas é atualizado e na pegada do contato Fica ninguém parado, eu sou vaqueiro estourado Eu sou atualizado e na pegada do vaqueiro Não fica ninguém parado Eu sou atualizado e na pegada do contato Você veio pra somar e não somou Você prometeu me amar e não me amou Jurou nunca me deixar e me deixou Como é que eu vou acreditar mais nesse amor? Você quando chegou foi numa calmaria Mas depois mudou da noite pro dia Feito vendaval, jogou tudo no ar O Imbar ainda levou meu coração naquele dia E quando eu penso em te esquecer mais eu te quero bem Você é o amor da minha vida, eu não te troco por ninguém Viver sozinho sem você era assim, tá ruim demais Pra superar a tua ausência, diz como é que faz? E quando eu penso em te esquecer, te quero bem Você é o amor da minha vida, eu não te troco por ninguém Viver sozinho sem você era assim, tá ruim demais Pra superar a tua ausência, diz como é que faz? Você veio pra somar e não somou Você prometeu me amar e não me amou Jurou nunca me deixar e me deixou Como é que eu vou acreditar mais nesse amor? Você quando chegou foi numa calmaria Mas depois mudou da noite pro dia Feito vendaval, jogou tudo no ar O Imbar ainda levou meu coração naquele dia E quando eu penso em te esquecer mais eu te quero bem Você é o amor da minha vida, eu não te troco por ninguém Viver sozinho sem você era assim, tá ruim demais Pra superar a tua ausência, diz como é que faz? E quando eu penso em te esquecer, te quero bem Você é o amor da minha vida, eu não te troco por ninguém Viver sozinho sem você era assim, tá ruim demais Pra superar a tua ausência de soma é que faz Quando eu passo de ralhux a novinha gosta Só porque tenho dinheiro e sou vaqueiro da roça Ela não gosta de cavalo só da minha ralhux A novinha quando chega eu digo assim Gosta de gasolina Mas ela gosta de gasolina E elas gostam de gasolina Mas elas gostam de gasolina Quando eu ligo meu paredão A novinha fica louca na pegada do vaqueiro E ela pira na pegada do patrão Andar na minha ralhux só porque eu digo assim Gosta de gasolina E elas gostam de gasolina Mas elas gostam de gasolina E elas gostam de gasolina Quando eu passo de ralhux a novinha gosta Só porque tenho dinheiro e sou vaqueiro da roça Ela não gosta de cavalo só da minha ralhux A novinha quando chega eu digo assim Gosta de gasolina Mas elas gostam de gasolina Mas elas gostam de gasolina E elas gostam de gasolina Da minha ralhux a novinha Quando eu ligo meu paredão Mas elas gostam de gasolina Da minha ralhux a novinha Joga pra cima O meu contato O nome da fera é Rick Speckland O nome da fera é Rick Speckland Eu tô invocado, é coisa danada Do lado do gerador, ela tá jogando fácil Tô sem malícia, dá aquele deitão E se bater de frente, vai ser um jogão Eu tô invocado, é coisa danada Do lado do gerador, ela tá jogando fácil Tô sem malícia, dá aquele deitão E se bater de frente, vai ser um jogão Desce deslizando, subo deslizando E pra te provocar, eu faço tudo te olhando Eu tô deslizando, subo deslizando E pra te provocar, eu faço tudo te olhando Eu tô invocado, é coisa danada Do lado do gerador, ela tá jogando fácil Tô sem malícia, dá aquele deitão E se bater de frente, vai ser um jogão Eu tô invocado, é coisa danada Do lado do gerador, ela tá jogando fácil Tô sem malícia, dá aquele deitão E se bater de frente, vai ser um jogão Subo deslizando, subo deslizando E pra te provocar, eu faço tudo te olhando Eu sou deslizando, subo deslizando E pra te provocar, eu faço tudo te olhando Puxa meu Henrique Agora a Júlia cantou Eu sou deslizando, eu faço tudo te olhando Você vai deixar a porta aberta para o nosso encontro A meia noite tô aí em ponto Daquele jeito, eu faço tudo te olhando Eu tô te desejando E você só fica disfarçando O seu marido não nota Eu sei você tá carente, pois já me falou Mas na verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Você tem meu WhatsApp, quando dá vontade Se sente saudade, se sente carente Ou lembra da gente, me chama que eu vou No sofá da sala, na rede armada Dentro do banheiro, embaixo do chuveiro Ou na sua cama, a gente faz amor A gente faz amor A gente faz amor Você vai deixar a porta aberta para o nosso encontro A meia noite tô aí em ponto Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu estou te olhando e te desejando E você só fica disfarçando O seu marido não nota Eu sei você tá carente, pois já me falou Mas na verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Você tem meu WhatsApp, quando dá vontade Se sente saudade, se sente carente Ou lembra da gente, me chama que eu vou No sofá da sala, na rede armada Dentro do banheiro, embaixo do chuveiro Ou na sua cama, a gente faz amor 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 Quando eu te encontrei Eu medo quando eu fui me aproximando Na hora eu até pensei Dela sair correndo Dela sair correndo ou voando Até porque Não sei se é humano É um anjo Foi no seu olhar que eu parei E já estou até me apaixonando Mas com certeza é um anjo Mas com certeza é um anjo Porque tem tudo que eu sonhei E Deus deve estar te procurando Mas eu vou te pedir Mas eu vou te pedir Mais uma vez Me dê a noite presente Faz ela olhar pra mim Eu já estou aqui na sua frente Só precisa dizer que sim E eu me ajoelhar aos teus pés E pra você eu dou nota 10 Eu te prometo ser fiel Fazer da minha casa o céu Só pra você Só pra você Só pra você Só pra você Quando eu te encontrei Deu medo quando eu fui me aproximando Na hora eu até pensei Dela sair correndo ou voando Até porque Não sei se é humano ou é um anjo Foi no seu olhar que eu parei E já estou até me apaixonando E já estou até me apaixonando Mas com certeza é um anjo Porque tem tudo que eu sonhei E Deus deve estar aqui no meu amor E eu vou te pedir Fazer da minha casa o céu Fazer da minha casa o céu E já estou até me apaixonando Agora eu vou fazer o contato gravando ao vivo O sol é envolvente e é fácil de fazer Toda banda Quando a banda der um braço e a veinha vai E a veinha Desce com a mão vai na cabeça e pinta a bunda Desce com a mão vai na cabeça e fecha a cintura Desce com a mão vai na cabeça e nessa pisadinha eu quero que a veinha desce Desce com a mão vai na cabeça e pinta a bunda Desce com a mão vai na cabeça e fecha a cintura Desce com a mão vai na cabeça e nessa pisadinha eu quero que a veinha desce Essa dança é envolvente é pra tocar no paredão Aumenta o som aí que a veinha vai no chão Essa dança é envolvente é pra tocar no paredão Estou no volume 15 que a veinha vai E a veinha Desce com a mão vai na cabeça e pinta a bunda Desce com a mão vai na cabeça e fecha a cintura Desce com a mão vai na cabeça e nessa pisadinha eu quero que a veinha desce A veinha Desce com a mão vai na cabeça e fecha o copo Desce com a mão vai na cabeça e pinta a bunda Desce com a mão vai na cabeça e nessa pisadinha eu quero que a veinha desce Se liga aí galera que agora eu vou lançar A dança da veinha que chegou para ficar O sol é envolvente e é fácil de fazer Quando a banda der um break a veinha vai descer Se liga aí galera que agora eu vou lançar A dança da veinha que chegou para ficar O sol é envolvente e é fácil de fazer Quando a banda der um break a veinha vai E a veinha desce com a mão, vai na cabeça e pina a bunda Desce com a mão, vai na cabeça e fecha a cintura Desce com a mão, vai na cabeça e nessa pisadinha Eu quero que a veinha desce a veinha Desce com a mão, vai na cabeça e pina a bunda Desce com a mão, vai na cabeça e fecha a cintura Desce com a mão, vai na cabeça e nessa pisadinha Eu quero que a veinha desce Essa dança é envolvente e é pra tocar no paridão Aumenta o som aí que a veinha vai no chão Essa dança é envolvente e é pra tocar no paridão Bota no volume que diz que a veinha vai E a veinha desce com a mão, vai na cabeça e fecha a cintura Desce com a mão, vai na cabeça e fecha a cintura E nessa pisadinha eu quero que a veinha desce Desce com a mão, vai na cabeça e fecha a cintura Desce com a mão, vai na cabeça e fecha a cintura E nessa pisadinha eu quero que a veinha desce E a pegada é segura, papai O nome da fé é Henrique Tecla Tô aqui na sua frente meio bagunçado Cheguei com o volume do som topado Lembrei do rolê domingo passado Aí cê lembra bem, nada é impossível Tudo é invisível pra quem só olha pra si É bem assim, é coisa de outro nível Eu me acho incrível quando cê olha pra mim E gosto assim, dá pra nascer Uma louqueira disposta a soltar o dedo só por causa dela Aí eu penso o tempo inteiro e até bato o desespero Que sou eu sem ela Eu danço com a nossa fumaça Nós inventar outro rolê Um jeito de viver só com amor e fé Tô aqui na sua frente meio bagunçado Cheguei com o volume do som topado Lembrei do rolê domingo passado Aí cê lembra bem, nada é impossível Tudo é invisível pra quem só olha pra si É bem assim, é coisa de outro nível Eu me acho incrível quando cê olha pra mim Gosto assim, dá pra nascer Uma louqueira disposta a soltar o dedo só por causa dela Aí eu penso o tempo inteiro e até bate o desespero Que sou eu sem ela Eu gosto da nossa fumaça Minha praça me convenci, vou segurar minha mão Até rodar, tiro uma foto Se não estivesse de moto, não pegava não E hoje nós bota pra fuder Pelo sol nascer, faça o que cê quiser Nós inventar outro rolê Um jeito de viver só com amor e fé E hoje nós bota pra fuder Pelo sol nascer, faça o que cê quiser Nós inventar outro rolê Um jeito de viver só com amor e fé Se o nome da Fera Henrique Tecla E hoje nós bota pra fuder